Já um pouco alterado. Chegou a hora das perguntas do programa. Olha, se eu soubesse que tinha sapate, eu não tinha nenhum sentido. Não, é tranquilo. A pergunta, a primeira, inclusive, é super tranquila, que é a primeira lembrança que vocês têm da vida. Não, mas não sorteou? Não, a primeira, ela é a pedra fundamental. E daí, agora, depois que a gente sorteia? Gente... Quem lembra? Esse é foda. Eu tenho um sério problema de memória. Eu lembro... A primeira lembrança que eu tenho da vida é meu pai lavando o chevette que ele tinha, um chevette que ele tinha, um tubarão. E eu ali, com ele, lavando o chevette. Foi nitinho, ótimo, super fofo. Eu acho que o meu, tipo... Minha mãe, quando brigava com o meu pai, ela botava, sabe o Mega Drive? O jogo do Sonic pra mim. Eu tinha aquela música do Sonic, pegando aquelas argolinhas na minha mente. Então ela jogava no último altura pra não escutar a briga. Então eu ficava lá jogando o Sonic quando os dois quebravam o pau lá. Eu acho que é bem essa a minha primeira lembrança. De infância, eu acho. Eu vou mentir. Porque a minha primeira, acho que é melhor não contar. É... Ah, eu acho que eu queria saber. Eu não tenho certeza que você queria saber. Eu não sabia, mas eu fiquei curiosinho. Era o brincando de médico. Brincando de médico. Quantos anos tinha isso? Eu não lembro nem quantos anos. Mas era muito... Inocente. Inocente. Mas existia uma coisa... Mas é assim que a gente descobre mesmo, né? Com pessoa da mesma idade, assim, né? É. Pois é, então, lógico, é bonitinho. Eu não lembro nem quem era, mas eu lembro da cena, assim. Vamos lá sortear. Vamos aqui. Meu Deus. Suspende o vinho. Quem que você gostaria que entrasse de penetra na sua festa de aniversário? Ivete Sangalo. Gilberto Gil. Eita! E você? Sil Jorge. Hein? Que araca, hein? Ele até se tem, hein? Acorporou. Boa! Não, pô. Entrou de penetra, o mínimo que você vai fazer é contar, né? Então, Gilberto Gilberto. Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta? Abundância. Abundância. Eu gosto do abundância. É bom. É boa. Abundância. É bom falar, sabe? É tipo um bum. Abundância. Bom, abundância eu gosto. É uma presença, eu acho. O que mais? Cara, eu falaria 10 palavrões aqui, mas eu vou escolher uma outra, já que estou nesse momento. Mãe, manhinha. Mãinha. Ai, que boa. Essa palavra é gostosinha mesmo. É muito gostosa. Mãinha. 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 Tá bom, você é fofo, então. Você ia falar o quê, hein? Eu gosto de falar com B. Bum. Bum. Ei, calma. Melhor não. Com raiva. Ei. Com raiva eu falo Bum. Vocês mandam Bum. Bum. Sei. Mas quer fazer uma má família brasileira, então? Vamos. Vamos. Suspende os drinks. Suspende o cowboy aqui. Painho. Painho não. Painho não vale. Não vale. Ela não falou painho. Não vale, painho. Depois você bota o pi. Pi. Sabe uma palavra bonita que eu tenho muitos amigos na Itália e eles amam, porque não existe em outro idioma? Saudade. Saudade. Saudade é bonito. Saudade é bonito demais. É saudade. Eu gosto da palavra também. Vamos embora. Aí chegou no céu. Viveu bem aqui, chegou no céu. No céu tem amigo nosso, família, gente querida, uma coisa maravilhosa. Mas o que que precisa ter no céu, senão você nem entra? Brigadeiro de panela, tipo, no ponto de puxa e puxa. Perfeito. Puxa e puxa, assim, pá, pum. É um céu sem brigadeiro, não faz sentido. Nem vou, me joga pra baixo. Exatamente. Perfeito. O céu vai ser mais animado ali. Também vai ter umas cachaça, vai ter uns gizinhos, né? Brigadeiro puxa, pancela. Mas eu acho que tinha que ter, sei lá, um piseiro, um negócio, pra dar uma fuleiragem pro céu. Porque o céu, né? Pra dar uma fuleiragem. Pra dar uma fuleiragem. Dá uma animada. Entendi. Porque senão fica aquela coisa flat. O céu flat é mais chato. É, aquela coisa assim. E eu ia falar forró, já que você falou pesadinha, eu vou na comida. Miojo e mortadela. Miojo? Se tiver miojo e mortadela, me leva pro céu pra enfiar um monte de fogo. É mesmo, é? Caralhara, eu gosto de miojo. Eu sou viciada. E mortadela. Minha nossa, faz, acho que faz uns... Desde que eu nasci que eu não coloco. Não, 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 acho que não. Não, piolho não dá pra mim, não dá. Vamos aqui. E aí hoje, se você pudesse ser alguém por um dia, quem que você queria ser? Eu queria ser Narcisa. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria saber como é que... Eu tenho muita curiosidade de saber como é a Narcisa. Narcisa! Ai que loucura, ai que batista. Eu tava gravando uma vez no Copacabana Palace e ela... Ela pega um... Um megafone e grita lá assim... Ai fulano, não sei o que! Ela é doida, ela é a minha chucha, meu amor. Ela é assim. É o que que ela toma. Ela é muito louca. O que que é isso? A Narcisa, muita gente... Eu queria ser Narcisa por um dia. Muita gente fala assim, fala por que você não leva a Narcisa no seu programa? Eu falei assim, porque é imparável. É porque não tem como... A Narcisa é uma cruza de Sérgio Malandro com Inês Brasil. Não tem como segurar aquele touro. Ele é boa. Nossa. E aí, quer pular pra Tyler aí? Cara, eu... Enfim, eu acho que eu queria ser minha mãe. Sua mãe? É. Você vê como é que tem uma filha tão legal, né? Não, não, não. Eu acho que porque, enfim, eu tô na cidade dessa filha... Acabei de ser mãe, né? Então, assim, eu queria muito entender a complexidade da minha mãe, tipo, a cabeça dela, os medos, os... Eu queria muito entender. Eu acho que isso mudaria muita coisa na nossa relação. Mas lembra que você ia... Se você ficasse na cabeça da sua mãe um dia, você ia lembrar de quando sua mãe transou com seu pai. Misericórdia. Aí ia dar um nó na sua cabeça chato. Bom, mas era um dia. Eu podia escolher um dia que não era esse dia, né? Não, mas a lembrança fica. A lembrança tá aqui, ó. Tá aqui. Então, eu acho que eu... Eu acho que ela de... Eita, que chato. Me rica, traumatizou. Vai. Seguindo a linha dela, eu acho que eu queria ser o Boninho, pra saber por que ele me escolheu. O Boninho. Ah, boa. Quando eu saí, eu olhei pra ele e falei assim, por que você me escolheu? Fala pra mim, por que você me escolheu? Por que eu? Mas com tantos outros segredos que o Boninho tem, então eu queria saber isso. Eu queria entender, tipo assim... É, ele tem tipo... Aí eu queria ser anafurtado, então. Vamos embora. E o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem. Não faço a menor ideia, gente. Vai, Leandro. Me dá esse tempo aí, cara. Pra deixar por último é pior, porque se a dele for uma frase linda, você se ferra. Eu não tenho a menor ideia, nunca pensei disso. Eu acho que a minha seria se fosse hoje, morrendo amanhã. Isso. Chato até, mas... É. Gente. Prestes a ser contratado, morreu. Prestes a ser contratado, morreu. Você precisa gravar, de gravar. Calma. Só fui dar uma volta. Nossa, maravilhosa essa. Só fui dar uma volta. Pronto. Eu gosto muito. Só fui dar uma volta? Só fui dar uma volta. Só fui dar uma volta é uma boa. Só fui dar uma volta.